Fala pessoal, Malton Dextrina aqui, vamos aqui para mais um vídeo de torneio, nosso terceiro dia aqui do torneio Vou mostrar aqui para vocês como é que está a minha situação No momento eu estou top 50, certo? Onde eu já fiz 10 ataques e já perdi 3 vezes, né? Então eu estou por uma derrota para finalizar minha participação essa semana aqui no torneio E o padrão da minha defesa melhorou um pouco, né? No primeiro dia ele tinha sido E, no segundo dia ele ficou B e agora ele está permanecendo no B, certo? De antemão gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar o like Para fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que também tem interesse nesse tipo de conteúdo, tudo bem? Então vamos preparar aqui o vídeo e é isso aí Vamos aqui para o primeiro ataque que eu vou fazer, certo? É um time muito parecido com o meu no quesito defesa, como eu coloquei, né? A diferença é que eu não tenho a Amélia, né? E eu também não coloquei a Falcoluna, mas foram pequenos detalhes Ele pensou mais ou menos parecido do que eu, esse rapaz aqui Ou essa moça, não sei, né? Enfim Mas vamos lá Eu vou escolher aqui meu time para atacar Como ele não tem heróis que geram mínimo, então eu vou tirar aqui o Cavazir Eu vou deixar a Falcoluna E eu vou colocar Deixa eu só conferir aqui para ver se é isso mesmo É isso, eu vou com esse time aqui, tá? Porque eu vou ter que ser mais ofensivo Ok? Porque enfim, eu estou por uma derrota E esse adversário aqui no centro vai me dar muito trabalho Então eu preciso muito que venham pedras rápido Para que eu possa realmente me sobressair nesses ataques, ok? Vamos lá, espero que dê certo Meu provável último ataque aqui, né? Porque enfim, já não veio nada legal aqui as pedras Certo? É, vou aqui mexer nesse vermelho Para ver se sobe algum roxo aqui no meio Não subiu Fazer esse amarelo aqui Olha o tanto de pedra verde Tem até diamante aqui É gente, está bem difícil Bem complicado Precisaria ativar urgentemente logo os meus heróis Vou aqui uma tentativa já Meio que de desespero Não deu certo Nossa Então aqui é derrota, certo? Não vou conseguir reverter esse quadro de jeito nenhum Os adversários aqui são muito poderosos E as pedras não me ajudaram muito, né? Então Eu acredito que eu não vou conseguir vencer não E nem matar um deles Acho que eu vou zerar esse ataque Vamos ver se eu pelo menos consigo infligir um dano aqui Mas não vai fazer muita diferença não Então é isso Encerrando aqui a minha participação no torneio, ok? Lembrando que hoje ainda vai Quando eu terminar aqui Ainda vou logo fazer, logo direto O vídeo do O vídeo de perguntas e respostas com vocês Que hoje tem novidade, tá? O perguntas e respostas hoje vai estar recheado de coisas Que vocês me sugeriram aqui E de perguntas que são referentes Ao conteúdo que a gente sempre fala aqui, tá bom? Em relação a impares e respostas Como vocês puderam ver Eu zerei o ataque Então muito provavelmente Eu não vou ficar segurando esse top 50 É... Caí muito cedo E perdi muito fácil Então Infelizmente não foi como eu esperava Né? Mas é isso Tô fazendo um vídeo aqui mais Pra tentar Também É... Acatar as sugestões e opiniões de vocês Que vocês sempre pedem aqui pra Que eu faça vídeo de torneio E essa vez eu optei por fazer Ok? É... Gostaria de agradecer muito A presença de todos aqui Nesse tipo de vídeo, tá? Normalmente eu vou tentar fazer Sempre do torneio de 3 estrelas Ou então Quando houver algum pedido aqui de vocês Pra eu fazer durante a semana Vídeos de torneio, tá bom? Gente, eu gostaria novamente De agradecer a sua presença aqui no canal Pedir pra você deixar o like Não deixe de se inscrever E ativar o sininho Pra que toda vez que eu postar novos vídeos Vocês sempre sejam notificados, tá bom? Muitíssimo obrigado E eu vou aqui pro próximo vídeo Que tem muita coisa, tá? Valeu!